Título Libera Geral, composição de Nunes Souza Que te procuro pra fazer amor Você diz ter medo de se entregar Mas eu vou fazer de tudo Até provar pra você que não há segredos Deixa eu te mostrar pra começar A despertar nossos desejos Quero sentir seu doce beijo Pra te deixar na boca O rosto do amor Quando eu tocar Suavemente no teu corpo Inexplicavelmente um fogo Irá sofrer seu medo de se entregar Libera geral, libera geral pra valer Eu quero te amar Libera geral, libera geral com prazer Que tudo vai rolar Libera geral, libera geral pra valer Eu quero te amar Libera geral, libera geral com prazer Que tudo vai rolar Toda vez que te procuro Pra fazer amor Você diz ter medo de se entregar Mas eu vou fazer de tudo Até provar pra você que não há segredos Deixa eu te mostrar pra você que não há segredos Nossos desejos E se sentir seu doce beijo Pra te deixar na boca O gosto do amor Quando tocar Suavemente no teu corpo Inexplicavelmente O fogo Irá sobre esse medo de se entregar Libera geral, libera geral Pra valer Eu quero te amar Libera geral, libera geral Com prazer Que tudo vai rolar Libera geral, libera geral Pra valer Eu quero te amar Libera geral, libera geral Com prazer Que tudo vai rolar Libera geral, libera geral Pra valer Eu quero te amar Libera geral, libera geral Com prazer Que tudo vai rolar Libera geral, libera geral Pra valer Eu quero te amar Libera geral, libera geral Com prazer Que tudo vai morar